Mário Negromonte deixou hoje o Ministério das Cidades. Quem vai substituí-lo na pasta é o deputado Aguinaldo Ribeiro. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Renata. O agora ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, esteve aqui no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff para entregar a carta de demissão. Segundo a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, foi um encontro tranquilo de aproximadamente 20 minutos. Na carta, Negromonte menciona que foi uma honra ter feito parte do governo da primeira presidenta do Brasil, que lhe possibilitou um enorme crescimento pessoal. Diz ainda que volta à Câmara dos Deputados e vai continuar apoiando o governo. O substituto de Mário Negromonte será o deputado federal do Estado da Paraíba, Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro. Na Câmara, Aguinaldo Ribeiro vinha integrando as subcomissões especiais de reforma tributária, de royalties e também do pré-sal. Agora, no início da noite, Aguinaldo Ribeiro deu uma entrevista coletiva e comentou sobre os primeiros pedidos feitos pela presidenta Dilma Rousseff, os primeiros pedidos que ela fez a ele. A recomendação é, sobretudo, nós corrermos para vencer alguns entraves que nós temos. Por exemplo, na questão do Minha Casa Minha Vida, nós temos uma relação com a Caixa Econômica que precisaremos dinamizar ainda mais para dar agilidade a todos esses programas e nós vamos nos dedicar a isso. Aguinaldo Ribeiro toma posse como novo ministro das cidades na próxima segunda-feira.